Olha só, são muitos os temas que vão estar em evidência neste ano, alguns impondo certas urgências e outros exigindo atenção redobrada. Pois é, o ano começando, a esperança, a flor da pele e alguns temas prioritários passam a ter uma atenção especial, sendo que o principal deles é a economia, onde o mercado nesses primeiros dias de um novo governo já reagiu com perdas e apreensões. Estão também no radar dos brasileiros, em 2023, a educação e a imprensa. A imprensa no manto da livre expressão, do contraditório, na abrangência de opiniões, na liberdade da contestação dentro das fronteiras do argumento, e não da mordaça, que se tornou vergonhosamente comum. E uma das razões de incluir a imprensa se deve ao fato de ter sido ressuscitada a censura por supremos togados em nome de interesses ideológicos e até politiqueiros, emoldurados por uma fictícia defesa da democracia. Até porque o silêncio, o silêncio beneficia o mal feito. A desinformação ou a imposição de uma informação vinda só de um lado alimenta o totalitarismo. Existem punições pesadas nas nossas leis para excessos e, inclusive, ofensas, calúnias, mas muito distante de calar manifestações protegidas pela Constituição. Há momentos, ou melhor, há movimentos no momento de criar determinados controles com o argumento de conter notícias falsas. Ocorre que controles sempre extrapolam para a censura. Até porque, nos últimos tempos, misturaram as estações para atender objetivos visíveis, inclusive, e volto a repetir, agredindo a nossa Constituição. O silêncio imposto no manto do contraditório abre portas para o ilícito. A regulamentação da mídia prometida em campanha, com atenção redobrada para as redes sociais, de repente pode sinalizar para um controle. De repente pode ser considerado um tema pouco expressivo diante de assuntos espinhosos, como inflação, aumento de impostos, que interferem no prato de comida de todos os dias, ou na esperança de viver com o trabalho e não trabalhar para sobreviver. Mas a desinformação não está apenas de um lado, como querem fazer crer. Por isso, a importância do tema, em paralelo à educação, que está impondo avanços que, inclusive, a pandemia identificou. Educação de qualidade e multifacetada e a imprensa livre são ingredientes fundamentais para o desenvolvimento de um país. Um povo com acesso ao conhecimento, sem barreiras, a oportunidades, a desenvolvimento cultural, a informação permite uma maior compreensão dos fatos e da forma como eles são realmente apresentados.